Bem-vindos a mais um vídeo de MyKaRi. Estou aqui em frente ao ginásio. Foi do jogo contra o Lakers. Mostrei pra vocês também o jogo do Flashback. Contra o Lakers Showtime. Quer dizer, foram dois jogos contra o Lakers no vídeo, né? Agora que eu parei pra pensar nisso. Mas eu vou mostrar pra vocês que o Key Games... A verdade é que eu sou um ator, né? Atuar, atuar. Atuar, atuar. Olha lá, olha lá. Se você quiser acompanhar todos os nossos jogos, já falei, né? Vão ter jogos que eu vou jogar só em live. Eu não vou mostrar aqui no vídeo no YouTube. Então segue lá. Primeiro link na descrição pra você acompanhar o Ao Vivo, beleza? É o seguinte. Os Key Games, né? Que eles chamam que são jogos-chave da nossa carreira. A gente pode simplesmente avançar, apertar Start e vai pra um jogo-chave da carreira. Mas se você apertar o triângulo, você vai abrir aqui, ó. O calendário e você pode escolher o jogo que você quer jogar. No nosso caso, nós vamos jogar no vídeo de hoje. Control by, nem ama. Você tá vendo que não são jogos que estão programados pra gente jogar. O jogo programado pra gente jogar é esse aqui contra o Clippers. Olha quantos jogos que vai pular na carreira. Mas eu tenho achado isso legal. Porque significa que a carreira vai avançar bastante rápido. Mas como são jogos aqui vegas de mostrar pra galera, eu vou mostrar. Por quê? Porque esse ano nós estamos disputando o prêmio de novato do ano com o Embai nem ama, né? Então eu quero jogar esse jogo contra ele. O time dele é o pior da Conferência Oeste. 1-10. Será que a gente vai perder esse jogo? É o pior time da Conferência. 1-10. Será que a gente vai perder esse jogo? Bom, bora. Se eu perder esse jogo, eu vou ficar bastante bolado. Mas eu vou ficar bastante. É o pior. Então eu vou ficar muito bom. Então eu vou ficar muito bem. Eu vou ficar muito bom. Olá, jogo contra o Embai Nenhama, hein? Começou! O ginásio tá meio vazio, né, mano? E Aaron Fox. Bandeirinha pra Bruce Trabalhos e empatar o jogo. Olha ele aí, ó. Errou. Bagri. 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 O Embai Nenhama, o Embai Nenhama, o Embai Nenhama. Wempa Nenhama. Jelly! Jelly Layup. Jogadinha desenhada pelo professor e ele foi pra dentro. E quem não aconteceu, deram Fox pra um upzinho na média distância. Nossa senhora! Tá vendo? Deixa eles jogarem. Deixa os garotos brincar. Bora, Sabones? Não! Sim! Não! Não! Malik! Malik! Que bolinha, Malik! Que bolinha! Toque-me-voe, basquetebol total! Ah, Fox. Nem vou pedir, nem vou pedir. Decide o que você vai fazer. Pô, uma pisada? Que bolinha, Fox. Trey Layup. Sacramento Kings pratica o esporte. Joga basquetebol. Layup recebeu. Que bolinha, Layup. Me dá três! Com paciência, tá vendo? Eu não preciso forçar. Eu não preciso forçar. Só deixar vim até mim. Vamos! Olha lá. Olha a situação. Quatro vitórias e seis derrotas. Olha o seu D'Antonio, é o pior time da conferência. Uma vitória e dez derrotas. Que bolinha. Ai, tentei ainda, hein? NT, Guerreiro! Tentei, tentei. Boa marcação, mas... Não o suficiente pra parar de amar, de amar. Parado na jogada do professor. O professor decide o que vai ser. Lá dentro. Não, vai dar três segundos. Velo passe. Velo passe. Assistência pra ele. Tomantas. Vem a screen pra ele, ele vai dentro. Que bolinha, errei. Fudei muito rápido. Malik. Nice. Malik Monk pra três. Inclusive, tem uma... Irrida porque... Ah, eu não vai nem amando. Investigar legal. Dez. E cai pra dez. Fim de papo. Half time. Vitória do Sacramento. Contra o pior time da conferência, né? Que é o San Antonio. 57 a 49. Duelo aí contra o Embanenhama. Deixa eu até ver como é que tá aqui o duelo contra ele. Na Boxscore. Ele tá com dez pontos. Cinco rebotes e duas assistências. E um bloco. Ele tá bem no jogo, mano. Nós estamos com onze pontos, dois rebotes e uma assistência. Cinco de quatorze. De Aaron Fox com vinte e três pontos já, mano. De Aaron Fox, vinte e cinco pontos pra ele. Ele quer muito essa vitória. Olha o Embanenhama. Olha. Vamos embora. Fakezinho primeiro pra garantir. Jogada safe. Vamos tentar manter essa diferença. Ai, ai, ai. Spring no meio do caminho. Spring do Embanenhama ainda. Vim. É, Aaron Fox. E dá infiltração. De Aaron Fox no comando do ataque. Vamos. Legal. Na bandeja. Enfrentando o Embanenhama, hein. Esse aqui ele tá jogando muito, cara. 21, 21. 21. Olha. Oito pontos, cara. Vamos. Vamos! Que cravada, mané. Que cravada do The Marley. Vamos! Está na vantagem. Magui, que bolinha. Malik Monk. Malik. Malik. Calma, Magui. Vamos, Magui. Só para confirmar, depois da cagada que eu fiz na última posse, a gente vai lá e confirma na enterrada. Vamos embora. 25, 25 pontos. Que bolinha de Aaron Fox. 33. 30 e 3 pontos. De Aaron Fox. A fusa. Fox, the bounce pass. Here's MP. Good. And it's Fox who picks up the assist. Ai, passou. Nossa, que bandejinha, mané. Tô com o mundo marcando. Here's Fox. Calma, Fox. Peguei, peguei, Fox. Relaxa. Vamos, Fox. Relaxa, Fox. Deixa eles gritarem. 40 pontos para você. Mais dois. Mais dois. Lembrando que o Spouse é o pior time da temporada. Uma vitória e dez derrotas. Olha o embate em ama. E agora? Tá lá. O primeiro Double Double da carreira do De Marley. O primeiro da sua história. O Double Double chegou. E com rebotes, né? Um pouco mais impressionante. E ele levou. E ele levou o embate em ama para a escola logo depois. E vai ser vitória aqui, hein? 111 a 110. Fim de papo. Boa partida. 111 a 110. Vitória, então, do nosso Sacramento King. Estamos cinco vitórias e seis da nossa primeira temporada. Vamos dar uma olhada na Boxscore. Um embate em ama terminou com 20 pontos. 14 rebotes, três assistências. 7 de 17. Zero de dois na linha de três. Não teve tanta ajuda, né? E do nosso lado? Meu amigo! 42 pontos para o Fox. 31 para o De Mar de Marley. 10 rebotes, cinco assistências. Malik terminou com 10 pontos. 7 para o Sabone. Sabone não representou. O Sabone está chutando pouco, né? Ele está tentando pouco durante os jogos. Mas está aí. Está lá. Jogamos bem. Enfrentando aí pela primeira vez na carreira, na história do nosso MyPlayer, né? Enfrentando aí o Biden Foda-se, o Biden Ama. Lembrando, né? Que esse ano nós temos aí um enredo que a gente tem que bater o Biden Ama, né? A gente tem que ganhar os recordes da temporada. Tipo, ser o novato do ano, jogar melhor do que ele. Porque temos um ranking de melhores da história. E nós temos que chegar nesse ranking. Vou mostrar para vocês. Ih! Mano, a voz desse doidão é muito... Olha o Kevin Durant. É, eu vou atrás do Durant. Eu já te falei. É a tropa dele aqui, ó. Ó. É a tropa dele, hein? A tropa da raposa, hein, Durant? Deixa eu dar uma olhada aqui, ó. Tem isso aqui agora, ó. Tá vendo? Gold Tire. Que é tipo os melhores da história da NBA. Que é onde a gente tem que chegar. A gente tem 332 pontos da carreira. E a gente está aqui em último, né? Puxando a fila. O Biden Ama tem 221. À medida que a gente vai fazendo coisas durante a nossa carreira, a gente vai entrando aí no meio desses 30. E esses caras que estão aqui fora são caras que estão almejando entrar no meio desses 31 aí, jogadores, certo? Aí tem o Luka, o Embiid, o Jason Tatum, o Zion, o Biden Ama e nós aqui. Olha a carinha dele, cara. Olha a carinha dele. A gente está fazendo a coisa de indorso por um tempo agora. Eu me cansado de ter um fio no meu laptop, um no meu telefone, um no seu telefone, um no meu café. Então eu coloquei tudo em um lugar. Está na cloud, você pode acessá-lo onde você está. Estou no topo da coisa. Pop, a cloud? O que é isso? 1998? O que você quer dizer que é o que é chamado? Nós não dizemos a cloud, só diz online, Pop. Você só olha isso? Eu estou tentando te ajudar. Deixa eu ver, deixa eu ver o que você tem aqui, olha só, temos então patrocínio chegando na mesa, hein? AT&T, Gatorade, Kia e Ruffles. A Ruffles é amiga do programa! A Ruffles é amiga do programa! E patrocínio da 2K. Tá, eu não posso assinar ainda. Eu tenho que atingir esse número de fãs? Eu tenho que atingir 10 mil pra assinar com a Gatorade? Caramba, mano. Tá com medo, que isso? Gente, ó, nós estamos com 27 pontos por jogo, 3.2 rebotes, 5.8 de assistência, beleza? Então, desse jeito aí. Jogo em Minnesota, hein? Será que o lobo vai me comer, mano? Vai ser quente. Será que o lobo vai efetuar o amasse? Olha como eles estão chegando. Olha o do Iron Fog. Ih! Ih! A duplinha! Double G? A dupla D&D? Olha lá como vai. A dupla D&D, mano. TGIF, everyone. É o NK e o 2K Sports. Olha o Bunny do Minnesota, campeão de divisão. Eu sou Brian Anderson, acompanhado por Grant Hill e Clark Kellogg. Vamos ouvir do Rip Towns e Gobert. Bora, time complicadinho, hein? Esse time no garrafão vai ser bem difícil, hein? O Gobert aqui no TK deve ser roubado pra caramba. Começou! Olha... De novo, cara. É possível... Passa para o Edwards. E o Edwards, o Bucket com o assisto do Gobert. Boa, Murray! Abre os trabalhos. Abre os trabalhos pra gente, a gente tá precisando. Legal, vambora. Sem medo, sem medo. Vai pra bandeja, sem medo, se apresenta. O time está em choque. Bora, Fox. Acabou. Boa, Fox. O time está em choque. Calma, time. Vamos sair desse buraco, time. Bora, Fox. Preciso de você, Fox. 10 pontos. Vamos, vamos, vamos estar dando acabado, time. Cantal já fazia 10 bolas de 3, mano. Fox, calma, Fox. Legal, Fox. Legal, Fox. Me carrega. Me carrega, Fox. O Gobert tá aqui fora. Vamos. Mede a distância aí. Lindo arremesso. Vambora, vambora. Tamo no jogo. Segurar ele fisicamente é impossível. Caralho, eu sabia que ele ia roubar essa bola, mano. Tentei chegar pertinho ainda. Meu Deus do céu, mano. Que isso, cara? Boa, Fox. Que bolinha do Fox, mané. Tá na frente geral. Olha o Fox. Olha o The Iron Fox pra 3 ainda. Me carrega, Fox. Budose, velho. Caramba. Bora, Sabonis. Boa. Vem não, Gobert. Boa, Sabonis. O Gobert veio seco, mané. O Gobert. O Gobert. Legal. Vambora. Bolinha. Vamos. Tá difícil cortar essa vantagem. Malik Monk. Beleza, Malik. Vamos terminar esse quarto aqui com uma moralzinha. Vamos terminar esse quarto com uma moralzinha. Vambora. Vamos voltar para o jogo. Vamos voltar para o jogo. A gente está abalado. A gente está abalado, mas a gente não pode ficar abalado. Não pode ficar abalado, senão a gente vai entrar num buraco e a gente não vai sair, mano. Vambora. Estou de takeover, hein. 40%. Vambora. Aproveitar esse finalzinho aqui, Fox. Vamos aproveitar esse finalzinho aqui, ó. Vamos. 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 Vamos, Fox. Seis, 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 seis. Seis, Fox. Ele foi. Já passou. E foi para a bandeja. 15 pontos para ele. Vamos, Fox. Então, Sabonis. Para três. Boa, Fox. E aí, Fox. Assiste a falta. Vamo! Legal! Marcação. Olha o Taos lá na bola de três lá, ó. Meu Deus. Ai, Sabonis, um ano. Esse rebote que não tem. O Gobel é o melhor jogador do mundo, cara. O Gober é o melhor jogador do mundo, cara. Ele passou com tudo, ele vai embora. Ah, pousa. 17 pontos pra ele. 22 pro Demarley, 17 pro Fox. Tô tentando buscar. Oh, look at MP, doing his thing down there. They just look so overwhelmed inside. I think they got to ramp up the aggressive. Vamo. Que batado o jogo, hein? Pra quem acreditou. Pode não ver. Tá calma nessa hora. Botar até o takeover de defesa. Beleza, eu tava botando o takeover. Botei o takeover de defesa, mané. Virulito roubado, pô. Falei, botou o takeover de defesa. Falei! Botei o takeover de defesa. Falei. Que jogada, Mademarley. Vamos. Obra nele. Não. Ai. Trinta. Trinta. Trinta pra ele. Demarley. Ele tem uma espisa fora. Ai. Sozinho. Meu Deus, que bola foi essa? Bora. Malik Monk. Malik Monk. No contra-ataque. Pirolito. Malik Monk. No contra-ataque. Não. Calma. Esse screen que vai matar a gente. Vamos aqui. O que é isso, Anthony Edward? Calma, velho. Outro lado. Do pra três pontos. O que é isso aí, não? O que é isso, maluco? Ah, bola de três. Magui, tu tá com outro cão ali, Magui. Magui. Pirulito roubado. Calma, tô contigo aqui. Não, não, não. Malik Monk. Sim. 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 Que bolinha, Malik. Vai, Gobert. Vai, Sabonis. Ajuda, Sabonis. 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 Legal. Legal, Domantas. Gente. Meu Deus do céu. Cara, o Gobert nunca fez essa bola aí na vida dele, mano. Que isso, mano. Sabonis. Domantas, Sabonis. Nunca critiquei. Vamos. O que mora o perigo? Esse mano a mano aqui que mora o perigo. Esse mano a mano que mora o perigo. E aí, rapaziada. E aí, ele é muito forte, mano. 21 pontos pra ele, mano. Cada parede pra ele. Bora, Sabonis. Fox. Ah, ele errou o passe. Um contra-ataque. Ah... Não, não. Não, não. Vou fazer falta. Não, vou fazer falta. Tá duro, tá duro. Bora. 35. Jogo empatado. Bora, Barnes. 5 segundos. Vai forçar. Ele vai forçar, Barnes. Ele vai forçar. Legal. Rebote. No momento, eu não sei se é o play calling ou o player himself. Fox, fora. Toma foto. Murray. Jacks, up a 3. Murray. Não. Que isso, cara? Que isso, cara? Ah, porra. mandou a bola aí na mão dele. Viu como ele tava em cima da cabeça dele, pô. Não, Fox. Não. Ah, dois vacilas. Mas é isso, rapaziada. É isso que acontece. Eu já falei aqui várias vezes. Eu jogo para simular o jogo, beleza? Eu não sou o armador. A bola na mão do armador, filho. Duas vezes a bola na mão do armador. E o cara escolhe o que ele vai fazer, mano. Guerreiro. Guerreiros. Legal, legal. Valeu, valeu, valeu. Contra o Golden State, essa jogada deu certo. Aqui a jogada não caiu. Acontece, Harrison Barney. Levanta a cabeça, velho. Levanta a cabeça, velho. A gente foi buscar, velho. A gente tava perdendo por 20. A gente foi buscar. A gente tava perdendo por 20. A gente foi buscar, velho. Guerreiros. Guerreiros. 27 pontos para o Anthony Edwards, mano. Cara, ele chutou 31 bolas, mano. 1 de 12. 18 pontos. 23 rebotes, pô. Meu amigo. 35 pontos. 15 de 24 tá ótimo. 3 rebotes, 7 assistências. O Fox demorou para entrar no jogo, né? 18 pontos. 12 assistências para ele. 5 turnos, mano. Tá bom, valeu, 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 mano. Pô, a gente performou, mano. Foi o que deu para fazer, mano. 35 pontos. A maior pontuação da carreira aí do nosso garoto. A gente, pô, a gente tava perdendo por 20, eu acho, né? 18. Fomos buscar, passamos à frente. O treinador chamou a jogada com o Fox duas vezes. Né? No primeiro jogo, a jogada foi comigo. No segundo jogo de Game Winner, a jogada foi com o Barnes. E no terceiro jogo, a jogada foi com o Fox. Teste, rapaziada. É isso. A carreira é isso aí, velho. E no terceiro jogo. Tchau, tchau.